Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Depois de vários e vários pedidos, hoje chegou o grande dia Hoje nesse vídeo você vai conhecer a história de Vini Nogueira Um dos maiores artistas que nossa rochadeira já teve Você vai conhecer um pouco da história dele logo após a vinheta Aqui quem fala é Emerson, você está no canal Emerson Weasley Roda a vinheta e vamos ao vídeo Vinícius Nogueira dos Santos Popularmente conhecido como Vini Nogueira Filho de Dona Carmelita e de seu José Raimundo Mais conhecido como seu Noca Vini nasceu no dia 23 de abril de 1992 em Tanquinho na Bahia Ele começou a se envolver na música com apenas 13 anos de idade Na época a música entrou em sua vida de uma maneira bastante inusitada Na sua infância, Vini queria ser jogador de futebol Ele até chegou a fazer parte de um time na capital baiana Porém na época ele se machucou e teve que voltar para o interior E voltando para Tanquinho, sua terra natal Ele resolveu se dedicar ao máximo a música De qualquer forma, seu pai lhe ajudou muito para ele entrar nesse meio artístico Seu Noca ouvia muito músicas de reggae e MPB Ou seja, músicas temáticas E como na época Vini Nogueira não gostava de estudar As letras das músicas lhe ajudou muito, tanto profissional, tanto pessoal Vini ressalta que na sua adolescência chegou a trabalhar de um emprego formal Porém segundo ele, não curtiu muito a ideia E viu que era na música mesmo que ele deveria investir Nesse período de sua vida, ele passou a acreditar Que a música poderia dar uma vida melhor a ele e aos seus familiares E como eu falei anteriormente, Vini gostava muito das músicas temáticas E os cantores que ele se inspirava eram Legião Urbana, Renato Russo, Calcinha Preta, entre outros Na música, o primeiro instrumento que ele aprendeu a tocar foi violão Onde ele começou a fazer suas primeiras apresentações Vini passou toda a sua infância enganado sobre o seu timbre de voz Ele pensava que nunca iria cantar Pois segundo ele, achava que sua voz era muito feia Até que dois de seus amigos lhe elogiaram e lhe incentivaram para ele ingressar nesse meio artístico E em uma brincadeira, ele falou que sabia cantar E o dono da banda, no avesso, uma banda de sua cidade, chamou-lhe para fazer um teste Porém no dia, Vini não apareceu Pois segundo ele, ainda acreditava que ele não servia para cantar E como ele não apareceu, o dono da banda foi lhe buscar em sua casa E dali por diante, Vini Nogueira começava sua história na música Na banda avesso, ele começou a acreditar muito mais em seu potencial E chegou a acreditar que através daquela banda, ele iria se apresentar no Faustão E logo depois, ele saiu e foi fazer parte de um projeto em Feira de Santana, na Bahia E lá, ele ingressou em uma banda de pagodão chamada Ideasheque Posteriormente, passou por outra banda chamada Tudo Nosso Onde nessa banda, foi que Vini começou a receber seus primeiros salários cantando profissionalmente Ele ressalta que o salário na época era equivalente a 400 reais por mês Porém, como tudo não são flores, ele acabou brigando com o dono da banda que se chama Vini também Onde ele fala que era um dos seus melhores amigos E quando isso aconteceu, ele pensou até em desistir da música Pois perdeu os 400 reais em um de seus melhores amigos que sempre acreditava em seu potencial Até que outro amigo seu, chamado Pica Pau, lhe passou o número de Ricardo Moura da empresa A culpa é de quem? Porém, ele pegou o número sem nenhuma esperança Até porque na época, devido a demanda, Ricardo não respondia quase ninguém Porém, na primeira tentativa, ele lhe respondeu e pediu para ele ir fazer o teste no outro dia Pois ele tinha um projeto para Vini E quando os Mouras lhe apresentou o projeto, que era de arrochadeira Ele ficou muito em dúvida, pois segundo ele, passava muito longe de sua realidade Na época, Vini Nogueira gostava muito do pagodão E cantar na arrochadeira era um grande desafio para ele Porém, gravaram o primeiro CD do Kit Ilusão E em menos de um mês, a banda já era sucesso nacional E lá, ele emplacou inúmeros sucessos que ficaram marcados na história da arrochadeira Pois que pega e eu sumo, confesso, eu não sou magnata A firma milionária, pisante, Nike, gel, na pista, tô de fé E aqui você vem, 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 vem Qualquer dinheiro vou te enlouquecer Vou te mostrar como tem que ser Vou te mostrar como tem que ser E em nome de todos os fãs da arrochadeira Principalmente da banda Kit Ilusão Gostaríamos de agradecer a Vini Nogueira Por ele ter feito essa passagem tão maravilhosa pela banda Kit Ilusão Rapaziada, é inegável que uma das melhores épocas da arrochadeira Foi entre os anos de 2012 até o ano de 2016 Também nós não podemos negar que uma das bandas dos Mouras mais bem produzida E uma das bandas que fizeram mais sucesso foi a banda Kit Ilusão Eu sei que são muitas Mas comente aqui uma música da banda Kit Ilusão que você gosta mais Eu particularmente gosto da música Os Mouras Estão Portando Pra mim, essa é uma das melhores músicas da passagem de Vini Nogueira pela banda Mas deixa aqui nos comentários qual música da banda Kit Ilusão você gosta mais do primeiro CD Até que o seu contrato de 3 anos acabou E ele resolveu seguir carreira solo usando Vini Nogueira Onde segundo ele, um gênero que ele sempre gostou era o pagode baiano E de lá pra cá, no pagode, ele já ingressou algumas músicas que foram sucesso na capital baiana Tô dando rolê na sua quebrada Alguém tá me vendo que teu corpo esquenta O pôo é tá batendo na mão Eu passando em câmera lenta Parar de olhar novinha Abra a porta Se tu gostou da vida aberto 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 Pois é, rapaziada, vocês acabaram de assistir um pouco da história de Vini Nogueira. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, é só se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações, deixar o seu like para você ficar sabendo de tudo o que acontece no mundo da rocha, da rochadeira, da música baiana e nordestina em geral. Se você tem alguma sugestão para vídeo, é só me mandar um direto lá no meu Instagram. Esse está aparecendo aqui, arroba Emerson Easley. Tamo junto e eu te espero no próximo. E aí E aí E aí